Um dos pulga-mebois, um não, um pulga-mebois vai ser livre da cidade de Parnaíba Aonde passa, arrasta-me de mão, arrasta-fã, do menor ao maior Tá? Todo mundo sabe que a criançada ama e adora o rei da boiada O que se sente bem quando vê o rei da boiada A partir de agora, pra vocês, com muito amor, tenho muito afora de dizer isso Rei da boiada é o que o melhor foi da cidade de Parnaíba Você é o melhor homem pra mim Cidade de Parnaíba Um abraço, Patiça, é com você agora, arrepente Vou dar aqui pro seu neto, é o futuro, esse filho é bom também, viu? Oi, boa noite, pessoal Idorama, Paulo, boa noite, um abraço E aqui, Paulo, deixar um abraço de um grande amigo que eu acabei de encontrar ali Zé da Princesa Um dos maiores atacantes do futebol sul urbano Meu abraço, meu amigo, meu irmão, camarada Um milhão de longas datas E o nosso abraço Gente, até antes da gente começar Pedir desculpa a vocês, realmente a garganta está realmente muito emplomada E a gente vem sofrendo Nas apresentações, mas vem cumprindo todos os compromissos Do rei da boiada na cidade de Parnaíba Desgastante, porque a gente está brincando praticamente todas as noites Mas vamos cumprir até a morte do boi Que a gente sabe que o povo gosta do rei da boiada E, Paulo, nós amamos o povo, amamos a criançada Não tem essa de estar dançando e dizer que saia daqui, não A gente chama pra dançar mesmo Que é o boi do povo Aqui é o boi que está sempre ali junto com o povão Com a criançada abraçando e dançando E fazendo festa de boi Então, Paulo, mais uma vez A nossa gratidão, o nosso muito obrigado Por a gente estar realizando o segundo ano seguido Esse arraiar aqui da família Arrasta Pé Da família do Paulo Mas de todos vocês que vêm aqui prestigiar Então, pra nós é um prazer enorme Esteve hoje aqui a molecada Esteve a balancinha O brilho da noite mirim E era pra estar também, né? O quadril da Dona Sônia Que até agora não chegou a pouco de palha Mas o rei da boiada chegou? Ah, então pronto Então a Dona Sônia, assim que terminar o rei da boiada Ela se apresenta Ela estava em uma outra apresentação Então vamos nós começarmos a festa João, me empresta o teu maracá João quer ser também amplo E dizer, Paulo, que ama A gente está com dois anos seguidos Que somos aí bicampeão Com o melhor ano da cidade de Paraíba Mas eu não costumo divulgar A premiação individual Gosto tanto do coletivo Respeito o resultado A gente se chateia Mas passou Segue em frente E eu digo pra todo mundo Vamos fazer o que o povo gosta Que é brincar nas comunidades E encerrar na morte do grupo Tá tudo ok aí, meu sargento? Minha organização? Tem alguém aí? Bom, gente A gente vai dar Vai vir todo mundo Depois a gente vai arrancar Só uma fila Caboclo e os boieiros Pra que dê um pouco mais de espaço Pro saqueiro entrar E também o nossozinho Tá bom? Vamos lá Começar a nossa A nossa festa Vai falhar a garganta Mas eu vou fazer o possível Pra cantar pelo menos duas toadas O João canta um O Chaga canta mais duas E aí a gente vai Né, Chaga? Fazer o Chaga 80 anos Brincando aí Eu mais de 50 com o rei da boia Vamos lá, galera Boa noite, Pindorama Boa noite, a população Boa noite, rei da boiada Bumba, meu boi do meu coração Eu te digo, rei da boiada E você preste atenção Se aqui é cultura de verdade Esse é Bumba, meu boi de São João O meu nome é Batista Vim fazer, vim se repente, meu irmão Vim para cantar para o povo Para alegrar o seu coração E puxando toada Eu vou fazer pra vocês Cantando com muita emoção Esse é rei da boiada Que catanduvas vai brincar Vem fazer a sua festa Para o povo do lugar Estrela brilha no céu Sereia encanta no mar Rei da boiada chegou E vai fazer essa terra Tremê E o povo prestigiar Segura Rei da boiada Por inglês Música 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 Música